Música Tu sabia cara, que pra tu conseguir construir um shape de respeito treinando com o peso do corpo Tu precisa cara, ter braços poderosos Então cara, fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou te passar uma rotina insana Pra tu construir braços de respeito e finalmente conquistar o teu shape Vem comigo Música Fala gurizada e querida, Marcos Godinho aqui com vocês mais uma vez E cara, o negócio é o seguinte, você já deve ter percebido que treinar com o peso do corpo é uma parada pesada É pesado pra tudo, pra peito, pra costa, pra ombro, pra braço, Deus o livre Então o negócio é o seguinte, é meio óbvio que você já deve ter percebido Que pra tu conseguir botar um shape de respeito de verdade Tu precisa de um braço poderoso Então hoje eu vou trazer pra vocês o meu top 5 melhores exercícios infalível Pra tu construir um braço de aço e finalmente conseguir botar o teu shape E cara, se tu gostou dessa ideia, essa ideia ela faz sentido pra ti Fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho uma surpresa Eu tenho algo especial guardado pra ti que fica comigo até o final do vídeo, beleza? Então bora, vamos descobrir que exercícios são esses? Beleza gurizada, mas antes de mais nada tem uma coisa né cara, tu Tu que é um espectador assíduo, é um cara fiel, tá sempre aqui nos vídeos do canal Tu deve te lembrar nesse vídeo aqui e além desse vídeo, obviamente em outros vídeos do canal também Eu sempre digo pra vocês cara, que cada exercício dentro de uma sessão de treino Ela tem um objetivo Então aquele exercício, ele tá naquela posição primeiro, segundo, terceiro exercício do treino E ele foi selecionado naquele momento com alguma razão Então a gente sempre vai começar o nosso treino pelo exercício mais pesado do grupo muscular que a gente vai treinar Por quê? É aquele exercício que a gente vai acumular menos repetições e ele é muito mais desafiador E a gente vai começar então o nosso treino de braço pelo tríceps test invertido Que cara, é o meu preferido, velho É um exercício que assim ó, é fácil de regular, deixa ele mais fácil, mais difícil E cara, se tu deixa ele muito difícil, ele fica realmente muito pesado E a gente vai precisar então ó, só de uma barrinha, tá certo? A gente vai posicionar as mãos paralelamente aqui na barra Vai posicionar o teu corpo ó, na diagonal E tu vai descer até aproximar a testa da barra E aí tu empurra Aproxima a testa da barra e empurra Tem algumas formas de tu dificultar esse exercício Tu pode, um, chegar os pés mais pra trás E isso ó, te permite descer a cabeça além da linha da barra E isso vai aumentar a amplitude e tornar o movimento bem mais desafiador Então essa é uma opção A outra opção, obviamente, é tu apoiar as tuas mãos em uma estrutura mais baixa Quanto mais baixa for a estrutura, maior é a carga que incide sobre o exercício E aí eu vou poder tá fazendo aqui ó, nesse degrauzinho por exemplo Que é bem mais baixinho E eu vou ter que levantar todo o peso do meu corpo Pra conseguir executar o movimento ó Pá, pá, pá Pá, mas e aí como é que eu faço pra deixar o exercício muito fácil Cara, não tem problema Tu pode usar, aqui ó, uma estrutura como se fosse uma parede Tu vai só, ó, aproximar as tuas mãos Aproximou a testa e empurrou, ó Estendendo O foco é estender os cotovelos E assim a gente deixa o exercício bem mais simples, tá certo? Então guarda essa informação Lá no final a gente vai falar sobre ela Tríceps testa invertido vai ser o nosso primeiro exercício Vamos pro segundo então? Beleza gurizada, nosso primeiro exercício então vai ser o tríceps testa invertido E o nosso segundo exercício, cara, é um exercício que eu adoro Mas hoje eu vou ensinar um truquezinho pra vocês Que são os jips nas paralelas Então vamos lá, só vou demonstrar aqui pra vocês A gente vem aqui, subiu, desce Ó, lembra sempre que tu pode fazer esse exercício de três formas Tu pode te inclinar bastante pra frente Isso acaba incidindo a carga mais sobre o ombro A gente pode se inclinar um pouquinho só E aí vai incidir mais sobre o peito E a gente pode ficar bem na vertical E aí é totalmente tríceps, tá certo? Isso, esse exercício, ele é muito bom Mas acaba se tornando muito fácil tu acabar errando E acabar recrutando muito mais peito, muito mais ombro Do que o tríceps propriamente dito que a gente gostaria Então tem um truquezinho que eu gosto de fazer, por exemplo, ó Na barra horizontal Então tu vai subir E tu vai apontar, ó, os cotovelos bem pra trás Chegou o peito na barra, estende os cotovelos O segredo, ó, é manter os cotovelos apontando pra trás Sempre pra trás Não pro lado, bem pra trás Assim tu consegue isolar bastante o teu tríceps Nossa, mas esse exercício ele é muito difícil Como é que eu faço pra facilitar ele? Cara, eu uso o tríceps mergulho E ele é bem simples, então, ó Tu vai basicamente te sentar aqui no chão Apoiar os pés no chão Mãos ao lado do corpo E tu vai, ó, flexionou os cotovelos Projetou o teu tronco mais pra trás E tu vai só empurrar Subiu, encosta o quadril no chão, estende Encosta o quadril no chão, estende Tá, esse exercício ficou meio fácil Como é que eu faço pra dificultar ele Sem ter que ir direto ali pras paralelas Que é muito difícil Muito simples Só precisa colocar as tuas mãos, ó, em uma elevação Por quê? Porque se tu tiver uma elevação pra apoiar as tuas mãos O teu quadril, tu vai conseguir descer ele Abaixo da linha das mãos Aumentando a amplitude do movimento Tornando ele mais difícil Então aqui, ó, é como se aqui as minhas mãos estivessem aqui E tu vai conseguir descer mais o quadril, entendeu? E aí, pá, depois tu só empurra até que tu ganhe força suficiente Pra conseguir passar pras paralelas Vamos pro terceiro exercício, então? Beleza, gurizada, me falamos então dos nossos primeiros dois exercícios Lembrando sempre, o primeiro exercício tem que ser aquele que é o mais difícil É aquele que a gente não vai conseguir fazer muitas repetições Porque ele é muito pesado A gente vai estar desenvolvendo mais força Mas é um estímulo extremamente importante Lembra que a gente já falou nesse vídeo aqui do canal Que a gente precisa de um estímulo pesado pro músculo Beleza O segundo exercício, que é o que a gente escolheu ali, ó Os dips nas paralelas Ou na barra horizontal A gente vai estar fazendo pra acumular mais repetições Mas quantas? Quanto mais repetições? Algo entre 12 e 17 repetições por série já é o suficiente Então tu vai escolher uma adaptação que te permita fazer de 12 a 17 repetições Nas paralelas em cada uma das séries E o nosso terceiro exercício, ele tem que ser aquele exercício, cara Que tu consegue fazer mais de 20 repetições por série Tem que ser um exercício que tu consegue acumular muitas repetições E pra isso, então eu selecionei um exercício que é muito fácil da gente conseguir adaptar ele Pra tornar ele ou mais difícil ou muito mais fácil, tá bem? Que é o que? A flexão diamante, obviamente Então a gente vai entrar ali na posição, ó Vai aproximar as mãos Alinha o corpo Desceu Cotovelos apontando pra trás Encosta o peito nas mãos E empurra até estender os cotovelos Desceu Cotovelos pra trás Encosta o peito nas mãos E empurra Estendendo os cotovelos Primeira adaptação Como é que eu faço pra facilitar esse exercício? Muito simples Apoia o joelho no chão Isso já vai aliviar muito do teu peso em cima do exercício Então aqui tu só vai manter o resto da posição igual Contraia o abdômen Pra não ficar naquela posição de lombriga Contraia o abdômen Alinha o corpo Desce Encosta o peito nas mãos E empurra Beleza Mas ainda assim Eu quero tornar esse exercício mais fácil Mas eu não sei como Cara, não tem problema Tu pode manter os joelhos no chão E tu vai só apoiar as tuas mãos Em uma elevação Pra tornar o exercício mais difícil E pra isso eu vou estar usando então O degrau aqui ó Da pracinha Que já vai facilitar bastante pra mim Então eu vou apoiar o meu joelho no chão Deixar as mãos unidas Desci Encostei o peito Aqui no degrauzinho Onde eu tô apoiando as minhas mãos E empurrei Sempre com o abdômen contraído Encostei o peito nas mãos E empurrei Pra dificultar esse exercício Antes de passar pra aquela adaptação Que a gente tinha feito ali no chão É só tirar os joelhos do chão Encosta o peito nas mãos Subiu Empurrando Estendendo os cotovelos Nesse exercício É muito importante que tu consiga fazer Algo além de 20 repetições por sério Porque o nosso objetivo aqui É acumular muitas repetições Então a gente já falou dos três exercícios pra tríceps E agora vamos descobrir quais são os dois pré-bíceps Que eu separei pra vocês Bora lá Beleza gurizada? Então a gente falou dos nossos três exercícios de tríceps E agora a gente vai começar a falar dos exercícios de bíceps E cara, a lógica é exatamente a mesma A única diferença é que pra tríceps a gente falou de três exercícios E bíceps a gente vai estar tratando só de dois Para bíceps, o primeiro exercício tem que ser o mais difícil Aquele mais pesado possível E a gente vai começar então pela barra horizontal Vamos posicionar as mãos na linha dos ombros Chegou o pezinho um pouquinho mais à frente Estende os cotovelos Vai puxar, flexiona os cotovelos até aproximar a testa da barra Voltou estendendo os cotovelos Aproxima, encosta a testa na barra Estende os cotovelos Como é que eu faço pra dificultar esse exercício? Cara, simples É só chegar o teu pé mais à frente Isso vai te deixar mais deitado Deixando mais carga no exercício E aí tu faz o mesmo movimento E como agora tu tá mais deitado A carga do teu corpo tá incidindo muito mais sobre o exercício Beleza E como é que eu faço pra tornar esse exercício difícil mesmo? Aí sim a gente vai estar precisando de uma barra mais alta Então a gente vai vir aqui Se aproximou aqui da barra E esse daqui, cara, a gente não vai conseguir fazer muitas repetições Porque esse daqui é realmente muito pesado Então, ó Tu entrou aqui na posição Tu vai estender Voltou Estendeu Contrai Ó Contrai o abdômen Tu percebe então que tu vai ficar nessa posição Estende de volta Estende de volta Estende de volta Tu tá basicamente colocando toda a carga do teu corpo em cima dos seus bíceps É um exercício muito difícil Não dá pra acumular muitas repetições Mas se tu consegue fazer Ele é muito eficiente Porque ele é muito pesado E pra esse exercício Como o primeiro exercício de bíceps Do nosso treino de bíceps Ele vai ser perfeito Vamos pro segundo então? Beleza, meu povo Já falamos então do nosso primeiro exercício pra bíceps Que é aquele pesadão Aquele que é bem difícil Que a gente vai estar fazendo Ou aqui na barra mais alta Ou na barra horizontal Tranquilo Esse é aquele que a gente não vai conseguir Acumular muitas repetições Porque ele é realmente bem desafiador Agora, cara A gente vai estar precisando então De um exercício Que permita que a gente utilize uma adaptação Que a gente vai conseguir fazer muitas repetições É mais ou menos a mesma ideia Da flexão diamante Que a gente fez pra tríceps Tá certo? E pra isso A gente vai estar precisando De uma barra horizontal Um pouco mais baixa Por quê? A gente vai posicionar as nossas mãos Assim Posicionou os pés E vai fazer esse movimento De aproximação do corpo Com relação à barra Mas isso aqui tá meio fácil Tá meio sem graça Então Se tu quer dificultar É só posicionar os pés lá atrás Vai ficar mais deitado E A carga do teu corpo Vai incidir muito mais Sobre o exercício E aí o exercício vai ficando mais pesado Lembre-se sempre Que a gente tem que selecionar Uma adaptação Que vai permitir Que a gente consiga fazer Mais do que 20 repetições Pra acumular muitas repetições Por série Mas ainda assim Tem que ser um exercício Tem que ser uma adaptação Que te permita estimular Aquele músculo Então tu tem que sentir Que ele tá trabalhando de verdade Não adianta fazer uma coisa Também totalmente sem graça Porque aí não faz o menor sentido Guarda então Esses 5 exercícios Porque agora A gente vai falar Sobre como Vocês vão utilizar isso No dia a dia de vocês No treinamento de vocês Bora lá Beleza gurizada E o que vocês vão fazer Então com esses 5 exercícios Que eu passei pra vocês Pra vocês acham Realmente conseguirem Botar um braço De respeito Cara é muito simples Anota aqui comigo Lembra que tríceps A gente vai fazer 3 exercícios O primeiro exercício Que é aquele mais difícil Tríceps test invertido Vocês vão fazer 5 séries De 5 a 8 repetições Em cada série O que isso significa Que vocês vão selecionar Uma adaptação Que não permita Que vocês consigam fazer Mais do que 8 repetições Por série Então tem que ser Uma adaptação Bem difícil Mas que ao mesmo tempo Vocês vão estar conseguindo Fazer pelo menos 5 repetições Em cada série Pra vocês estarem conseguindo Acumular um número Razoável de repetições Pra conseguir desenvolver força 5 séries Descansando sempre De 2 a 3 minutos Entre cada série Segundo exercício Os dips nas paralelas Esse vocês vão fazer 4 séries De 12 a 17 repetições Então vocês estão vendo Que a gente vai estar Acumulando mais repetições Então tem que escolher Uma adaptação Que permita Que vocês fiquem Ali Entre as 12 E as 17 repetições Ok Descansando sempre 2 minutos Entre cada série A flexão diamante Cara Esse A gente não vai nem contar O número de séries Aqui o objetivo É acumular 50 repetições No menor número De séries possível Mas como é que vai ser isso Cara Tu vai entrar na posição Vai fazer uma série De flexão diamante Até a falha Até não aguentar mais Aí tu vai parar Quando tu não aguentar mais Tu vai parar Tu vai descansar 20 segundos E aí tu vai voltar E vai fazer outra série Até a falha Não conseguiu bater As 50 repetições Somando as duas primeiras séries Vai descansar mais 20 segundos E vai entrar na terceira série E vai fazer E vai repetir esse processo Até que tu consiga acumular 50 repetições Juntando todas as séries Que tu fez De flexão diamante Ok Esse então A gente vai estar sempre descansando Lembre-se 20 segundos Entre um esforço e outro Aqui é pra gente conseguir Acumular mesmo Pra levar o músculo Até a falha E pra bíceps Cara A gente vai estar seguindo Então a mesma lógica Que a gente fez no tríceps Só que aqui A gente só vai ter dois exercícios O primeiro Que a gente estava fazendo ali Ou aqui na barra abaixo Ou na barra mais alto A gente vai estar fazendo 5 séries De 5 a 8 repetições Em cada série Descansando de 2 a 3 minutos Entre cada uma das séries Tá certo Então lembre-se A gente tem que escolher Uma adaptação Que te permita fazer Pelo menos 5 repetições Mas que tu não vai conseguir Fazer muito mais Do que 8 repetições Então ele não pode ser Nem muito fácil Nem muito difícil Então tem que escolher Uma adaptação Bem adequada Pro teu nível Tá certo E o segundo exercício Ele vai seguir Mais ou menos A mesma lógica Da flexão diamante Que a gente fez Para tríceps Tu vai entrar lá na posição Com os braços Aqui para trás E vai fazer O máximo De repetições Que tu conseguir Em uma série única Vai até a falha Até que tu consiga Fazer 50 repetições Nossa Bom, mas assim Mesma ideia Da flexão diamante Fez uma série Até a falha Beleza Fiz 20 repetições Aí tu descansa 20 segundos Entra para a segunda série Faz a segunda série Consegui fazer só 10 Mais 30 Ainda tem que fazer Mais 20 repetições Então tu vai sempre Descansando 20 segundos E fazendo todas as séries Até a falha Até que tu consiga Acumular 50 repetições Para aquele exercício Tá certo E se tu gostou Desse treino Cara Se ele faz sentido Para ti E tu quer receber Outros treinos Tão bons quanto esse Mas para peito Para costas Para ombro Para o teu corpo todo Para tu conseguir Botar um shape de verdade Tu pode adquirir eles Cara Com os meus programas De treinamento O link está Na descrição Do vídeo Lá tu vai encontrar Um direcionamento Não só para treinamento Mas um direcionamento Nutricional também Para que tu consiga Conquistar o shape Da tua vida Cara O mais rápido possível Tá certo E se tu gostou Desse vídeo Obviamente Não esquece De dar o like No vídeo Se inscreve no canal E envia ele Para todos os teus amigos Que querem colocar Um braço poderoso De verdade Tá certo A gente se fala No próximo vídeo Valeu